É isso mesmo, pessoal. O Bradesco, seguindo a linha de outros bancos, declarou começar a investir e trabalhar com criptomoedas muito em breve e algo mais acabou chamando a atenção do público, que foi a variedade de produtos que eles pretendem colocar e ainda até mesmo uma possível corretora de criptomoedas. Vamos entender esse ponto. Olá, pessoal. Aqui é o Marcos Eduardo e olha só. Então o Bradesco revelou que ele pretende mesmo abrir não só uma exposição ao mercado do Bitcoin e das criptomoedas, mas também toda uma frente dentro desse nicho. Então vamos entender a respeito dessa história. E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e deixe um like nesse vídeo também para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. Então, tendo dito isso, vamos aí ao conteúdo desse material. Então, o Banco Bradesco é um dos maiores bancos do Brasil. Ele tem uma presença muito forte e ele disse declaradamente que quer oferecer negociação em Bitcoin e criptomoedas. E isso quem revelou foi o senhor André Bernardino no jornal Valor. Ele é diretor de ações e custódia do Banco Bradesco. E, bom, o Bernardino disse que o banco, então, havia entrado no mercado, ainda não havia entrado no mercado de criptativos, isso por questões única e exclusivamente regulatórias. Claro que, em tempos passados, a gente viu aí o Bradesco fechando conta de várias corretoras de criptomoedas por, até certo ponto, considerá-las como não idôneas, ou então considerar, num contexto geral, que as criptomoedas talvez nunca viessem a ser regulamentadas, então haveria um certo risco, ou talvez só aquela alegada fala de desinteresse comercial, ou até para evitar a concorrência. Agora a situação mudou, agora os corretores conseguem tranquilamente ter conta nos bancos. Mas, então, a história é que eles não estão aí apenas querendo fazer uma mera exposição a Bitcoin, ah, é só um fundo aqui, ah, é não sei o que, como alguns bancos falaram timidamente. Pelo discurso do senhor André Bernardino, a coisa é um conjunto de frentes diante do mercado de criptativos, oferecendo aí diversos tipos de produtos, serviços, tokenização. Então, você vê o que já foi feito pelo Itaú, você vê o que está sendo feito aí, como, por exemplo, o BTG Pactual, né, que está oferecendo fundos com exposição em criptomoedas, então eles pretendem fazer praticamente tudo que os outros bancos afirmaram fazer, né, e um ou outro tem uma reserva, ah, vamos fazer esse produto aqui, ah, vamos fazer esse produto aqui. O Bradesco chegou e falou, não, a gente vai fazer todos, 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 todos. Daí, muita gente ainda tem dúvida, ah, mas será que Bitcoin estará presente em nosso futuro? Será que as criptomoedas realmente estarão presentes? Então, a gente não tem como ter certeza, mas a participação dos bancos é algo que indica fortemente isso, tá? Até porque, eu sei que é um discurso meio tendencioso e até mesmo um senso comum, mas, nesse caso, é verdade, tá? Eles não estão aí para perder. Claro que ninguém que investe no mercado financeiro está aí para perder. Claro que o Google, ele nunca entra para perder, mas vários produtos dele simplesmente somem, não funcionam e ele joga fora, descarta e já era, né? Mas, nesse caso, a gente está vendo vários bancos investindo nisso, vários bancos entrando, vários bancos começando a trabalhar com isso e olha que a gente ainda não tem uma usabilidade do dia a dia tão aflorada assim. Eu sei que, por exemplo, aqui, na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, a gente, eu, andando em um bairro comum, eu não vejo nenhuma plaquinha de aceitamos Bitcoin, aceitamos criptomoedas, nem nada dessa forma. Eu não encontro nada assim. Agora, quando você vai para regiões como Santa Ifigênia, que é mais para negociação de eletrônicos, quando você vai para 25 de março, que tem de tudo, quando você vai até mesmo para o Braz, o pessoal comenta que lá a galera aceita largamente Bitcoin, eles não anunciam, né? Mas, se você quer pagar com criptomoedas, normalmente eles aceitam. Então, assim, são nichos muito específicos que estão trabalhando com criptomoedas e isso porque esses lugares aqui em São Paulo, eles são, em sua grande parte, dominados por chineses. Muitas vezes, não é nem chinês que está ali trabalhando, mas as pessoas que ali trabalham, trabalham para o chinês. E o chinês, ele gosta muito de trabalhar com criptomoedas. Isso porque ele, muitas vezes, tem um pé lá na China e um pé aqui no Brasil. De que forma ele conseguiria fazer essa transição do dinheiro, de forma, inclusive, internacional, sem ter problemas com receita federal? E você sabe que, justamente, né, quem trabalha em determinadas regiões ou com determinadas áreas, o que o cara quer é se livrar do Estado. Ele não quer, de jeito nenhum, ser abusado pelo governo, ser roubado, ser assaltado pelo governo. E a utilização de criptomoedas serve justamente para isso. Então, dentro desses nichos, você observa, sim, o uso das criptos. Bom, então, abre aspas aí para o depoimento. Esse mercado já chegou e chegou para ficar. Abrir para negociação de criptomoedas é algo que está dentro de nossos planos. A CVM, no caso, Comissão de Valores Imobiliários, autorizou que fundos investam em cripto. E o Bradesco é um dos maiores administradores de fundo do Brasil. E por onde é que eles vão começar? Pela questão de tokenização. Então, o executivo do Bradesco destacou que a tokenização é o primeiro passo do banco no mercado cripto e que os demais devem ocorrer em breve, assim que a legislação evoluir. Pois ainda falta o governo federal definir o regulador do mercado cripto e este regulador publicar as regras efetivas para as instituições operarem no mercado cripto. Então, a gente está vendo aí o Bradesco declaradamente. A gente vai trabalhar com tokenização, com fundo de investimento e a gente também tem um intuito de trabalhar, em uma parte posterior, a respeito com a compra e venda de criptomoedas. Mas sabe o que isso significa? Significa que a gente vai ver Bradesco sendo corretora de criptomoedas. Por quê? Hoje a gente já tem, todo banco, ele tem uma corretora. Então, você tem a corretora do grupo Itaú. Não lembro ainda se é a XP Investimentos, se eles fazem parte do mesmo grupo. Tenho quase certeza que sim ou não. Deixa eu conferir aqui. Acabei de conferir. De fato, a XP Investimentos já está como independente. Ela chegou a fazer parte do grupo Itaú, mas depois houve a desvinculação, enfim. Mas todo banco tem uma respectiva corretora. O Santander tem o Santander corretora. O Bradesco tem o Bradesco corretora. Então, a possibilidade que a gente vê em torno disso é o seguinte. A pessoa, quando ela quer pôr dinheiro, movimentar o dinheiro, ok, ela usa banco ou investimento básico. Agora, certas questões, como um CDB, tesouro direto, essas coisas, daí cada banco vai ter a sua própria corretora. Então, a gente pode ver ou perceber que daqui em diante pode ser que a gente tem aí Bradesco Banco, Banco Bradesco, a gente vem a ter corretora tradicional Bradesco e um terceiro item que é a corretora cripto Bradesco. Ou então, pode até ser que a corretora tradicional venha a incorporar essas funções relacionadas a corretora de criptomoedas. Eu penso que ia ficar muita bagunça, porque muita gente não quer trabalhar com criptomoedas, porque tem medo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, pode ser que em um momento a corretora bancária, ela até trabalhe com criptomoedas, mas previamente eles vão lançar aí uma corretora separada. Ou então eles venham a comprar uma corretora de criptomoedas para depois haver aí a fusão, que é uma coisa que eu vejo que é uma probabilidade muito grande. E você, o que acha a respeito disso? Coloque aí nos comentários. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente.